Clientes dos planos de saúde Sansil e Serma, adquiridos neste mês pela Green Line, reclamam que estão tendo dificuldade para conseguir atendimento. Além dos problemas para marcar as consultas ou pedir informações, há relatos de pacientes que tiveram seus tratamentos interrompidos. Os pais de Maria Helena precisam de receita para comprar remédios de uso contínuo, mas não conseguem marcar médico desde o início do mês. Agora eu não consigo nem falar com eles, porque eles estão incomunicáveis. O telefone que eles fornecem para a gente entrar em contato, simplesmente só dá o culpado. Nem sequer atender, eles atendem. Vamos tentar. 3674-7000. Então é constante. Você pode ligar de noite, você pode ligar de dia, você pode ligar de tarde, qualquer horário que você ligar, só dá o culpado. Associados a quase 20 anos da Sansil, neste mês já receberam boleto na nova operadora. A Green Line mandou rapidinho, inclusive lá no prazo certinho. Só que eles não mandaram carteirinha, não mandaram livreto com os credenciados, então você não sabe nem onde procurar. Dona Thelma, conveniada ao plano Cerma, vive problema parecido, mas com o agravante de já ter interrompido o tratamento contra um câncer. Sempre paguei em dias, todo o meu pagamento, eu deixo tudo, mas eu pago, principalmente agora, né? E agora que eu estou precisando, não necessidade, que a minha vida está em jogo, eu estou desprezada, abandonada e me sentindo nada. Foi a filha Valkyria, desesperada com a possibilidade de piora da mãe, que entrou na justiça. Conseguiu um ofício que garante a retomada do tratamento de quimioterapia, mas segundo ela, não obteve retorno nem assim, por isso gravou a conversa com o atendente da empresa. O protocolo que foi, o ofício que foi protocolado ontem com o estagiário do jurídico, o Rodrigo, não chega nas mãos de vocês? Não é no mesmo setor? O ofício chega, mas uma coisa é o ofício, outra coisa é para cumprir, como que a gente não tem nenhum dado, a gente tem que correr atrás disso, entendeu? A gente estava correndo, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que vai ser esse atendimento, tá? E eles não tem assim um parecer para te dar, não tem prazo, fala que vai te ligar e não liga, quer dizer, é uma vida, é uma vida, é um ser humano, dentre tantos outros que nós temos por aí. A Greenline foi a empresa que comprou a Sancil e a Serma no dia 3 de maio deste ano. Os planos de saúde enfrentavam uma grave crise financeira, com 70 milhões de reais em dívidas, 3 dos 5 hospitais próprios fechados, além do suicídio do presidente da companhia. Agora, a nova operadora pede paciência aos 200 mil associados do antigo convênio e diz que os casos mostrados na reportagem são pontuais. Segundo o diretor médico e administrativo da Greenline, o período de transição que ocorreria em um mês teve prazo reduzido para 5 dias por determinação da ANS, a Agência Nacional de Saúde. Por isso, diz ele, falhas podem ter acontecido, mas o serviço já está normalizado. Então poderia pedir a gentileza do senhor tentar ligar? Nós tentamos e não conseguimos. O telefone encontra-se ocupado. Por favor, sente mais tarde. É, nós estamos no horário de pico, infelizmente. A gente tem orientado sempre que, nos casos que ele puder vir pessoalmente, a gente está tirando todas as dúvidas pessoalmente. E se traz algum problema, alguma continuidade de tratamento, a gente já está resolvendo de imediato. E nos casos que eles preferirem telefonar, que estejam em uma localidade distante, para que saia desse horário de pico, pelo menos nesse primeiro momento, que é esse primeiro momento imediato de compra da carteira. Quanto ao caso da dona Thelma, ele acredita que foi um caso isolado e se diz surpreso com o tipo de atendimento recebido pelo telefone. Desconheço essa postura, nós não temos essa postura, porque uma vez o ofício, o ofício tem que ser cumprido. E a gente coloca pelo cumprimento. É só uma questão burocrática, ela vai ter continuidade no tratamento. Todos os beneficiários terão continuidade. Numa gama de 200 mil, pode ter tido falhas. Em alguns, de não identificação, pode. Pode ter ocorrido. Mas que nós priorizamos isso, sim. A orientação da ANS é que os clientes compareçam à operadora pessoalmente. Não há prazo definido pela ANS para que a Greenline regularize o atendimento telefônico a esses clientes.